Oi gente, tudo bem? Hoje finalmente vamos para a praia. Está a 26 graus mais ou menos e a gente está indo para Chelsea Beach. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Essa foi a primeira praia que a gente veio quando a gente chegou aqui na Austrália, aqui em Melbourne. E é uma praia mais afastada, geralmente as praias mais movimentadas são as praias de Sankilda. E qual que é a outra, amor? É Sankilda. Não tem a... Brighton. Elas são bem perto uma da outra e elas são bem movimentadas. E essa daqui que a gente está indo, ela é uma praia mais afastada. Então, teoricamente mais tranquilo. Vamos lá, né? E aí 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 Uau! Olha que lindo, gente! finalmente uma praia né a gente merece a gente merece uma praia e vou mostrar para vocês essa praia a gente super comum as pessoas levarem barraca pra praia não se assustem porque como não tem guarda sol ou as pessoas levam guarda sol ou a maioria leva barraca então fica lá dentro da barraca lendo é super engraçado assim é ver esse povo com a barraca de camping bom nesse dia a água estava bem bem limpinha estava bem gostosa foi uma praia bem legal a água estava super cristalina às vezes não fica tão azul não fica tão clarinha assim porque chove bastante agora no verão então acaba que traz um pouquinho de sujeira só que aí depois quando passa esse tempo que choveu aí já dá pra esse barulho dos pássaros aí já dá pra entrar na água e tudo bem ela volta a ficar assim clarinha bom gente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo curtinho e se inscreva no canal tchau até o próximo vídeo tchau